Eu me chamo Irmã Hilda Miranda de Almeida. Sou de origem portuguesa, mas de nacionalidade internacional. Porque nasci nos Estados Unidos e agora sou brasileira, também nacionalidade brasileira. Eu vivo muito contente aqui em Florianópolis há vários anos. Estou conhecendo este povo querido e amado de Florianópolis. Um povo acolhedor. Sobretudo aqui em Coqueiros, onde eu estou residindo. Sabem que eu sou, também visito várias comunidades. Mas praticamente aqui nesta comunidade de Coqueiros. E a gente ouve tantas notícias que me fazem sofrer. Viver como vivem várias famílias sem a dignidade humana. Sem se lembrarem que são filhos de Deus. E tomarem consciência de que realmente não somos de Deus e para Deus devemos ir. Sem Deus nada somos. Com Ele seremos tudo. É Ele o Deus misericordioso que nos deu o Seu Filho, Jesus, para nos salvar. E por Jesus que nós somos felizes. Por Jesus que todos os dias fique na Sagrada Eucaristia para nos dar força e nos alimenta com Sua Palavra. Que todas as famílias sejam famílias de Nazaré, sejam as famílias que vivam com Jesus, Maria e José. José, o pai adotivo do Jesus Divino. Pai adotivo de Deus, que cuidou também da sua Mãe Maria. Nossa Mãe, aquela que está ao lado de cada um de nós. Eu desejo e peço a Deus que todas as famílias sejam as famílias de Nazaré. Onde possa haver harmonia para haver paz. O esposo respeitar a esposa e os filhos se amarem. Mas começa pelo lar. O pai respeita a mãe e a mãe respeita o pai. Por quê? São filhos de Deus. Cada um representa Deus. E onde está Deus? Há amor. Amem-se mutuamente. Tratem-se com amor. Porque onde há amor, não há vingança. Onde há amor, há perdão. Há conchego, há alegria, há união, há fraternidade. Deixemos um pouco a novela. Deixemos essas coisas muito mundanas. É bom um dia de distração. Conversem com a família. Se unam no que seja à noite. Sem nunca se separarem. Um diálogo entre vós. Um diálogo na família. Vamos descansar um pouco para amanhã trabalhar com Deus. Ele nos abençoar no nosso trabalho. Assim haverá paz. Assim haverá união. Assim haverá concórdia nas famílias e até no país. Agradeço a vocês que têm o desejo de divulgar a vida de uma religiosa. Que viveu 60 anos e quer viver de novo. Com entusiasmo. Dedicando-se ao bem da igreja. Ao bem de todos os irmãos. Mas agradeço de coração a vossa paciência. Meus irmãos aqui que estão presentes. Agradeço a vossa presença. A vossa paciência. Que estiveram e se dedicaram de virem até aqui. Em São Paulo, a vossa paciência. Agradeço a vossa paciência. Valeu. Valeu. Agora eu vou deixar um beijo para vocês. Toma. Valeu?